treino em foco, análise de exercício e hoje nós vamos analisar o exercício de encolhimento de ombro, ver um detalhezinho da técnica de execução e discutir com vocês será que é necessário fazer um movimento com rotação do ombro como a maioria dos praticantes executa então depois da vinheta e aí pessoal como eu já descrevi anteriormente o exercício de encolhimento de ombro por muitos praticantes é executado com o movimento rotatório eles fazem com a barra esse movimento de elevação junto com o movimento de adução e abdução escapular que permite fazer esse movimento rotatório então além de elevação e depressão nós temos aqui uma uma protusão do ombro com abdução escapular e uma retração do ombro com a adução escapular então tem um movimento também no plano transversal além do movimento no plano frontal no plano coronal e nós vamos discutir na videoaula de hoje será que é necessário fazer esse movimento portanto rotatório do ombro para isso o Caio vai me ajudar por cima aqui pode entrar com a barra na posição nós estamos com a barra aqui sem peso nenhum apenas para fazer a descrição do movimento e o Caio vai representar executar o movimento agora aqui com o movimento rotatório do ombro que nós percebemos na maioria das vezes o pessoal praticando praticando dessa forma na academia pode fazer então vejam bem esse é um movimento que a gente vê na maioria das vezes na academia tenta fazer o mais expandido possível isso eu vou posicionar aqui a minha mão sobre o deltoide aqui o articulação glenomeral do ombro do Caio para que vocês possam perceber tem uma depressão tem movimento rotatório na verdade está fazendo pode executar ele faz um movimento rotatório faz um movimento que gira faz um movimento que roda agora vejam bem nós vamos discutir aqui a resistência ao movimento como é que essa resistência acontece nesse movimento como nós estamos trabalhando com barra e anilhas portanto peso livre a resistência na vertical toda o peso toda a quilagem agregada somando-se aí barra e anilhas ela está sofrendo a ação gravitacional com uma força acelerativa de 9,81 metros por segundo ao quadrado na vertical de cima para baixo e é o que eu vou tentar representar agora aqui no Caio para que nós possamos entender em que formato está a resistência agora ao movimento então vejam bem a resistência está para baixo faz o movimento para cima agora contrário à resistência isso estou jogando a resistência para baixo vejo o movimento agora do ombro vou posicionar a minha mão vai lá Caio isso para cima a resistência estou fazendo então a resistência é vertical a resistência ofertada ao movimento do praticante é contrário ao movimento de elevação do ombro vai lá elevação do a resistência sempre depressão do ombro elevação escapular depressão então esse movimento rotatório que se faz no plano transversal faz movimento rotatório agora esse movimento rotatório que ocorre no plano transversal de ir com o ombro para trás e voltar para frente ele não está tendo nenhuma produtividade quando nós pensamos na resistência que ela está na vertical então a resistência na vertical ela gera resistência obviamente e somente para o movimento no plano coronal para cima e para baixo onde as escápulas elevam e deprimem elevam e deprimem e o ombro acompanhando a cavidade glenoide das escápulas pode fazer ele também se leva o deltoide e deprimem e a resistência contrária esse movimento de elevação a resistência está para baixo então movimento concêntrico movimento excêntrico movimento concêntrico e movimento excêntrico então o ato de nós executarmos o movimento com uma rotação para frente e para trás trabalhando também no plano transversal faz o movimento aqui para frente para trás bem a rotação isso para frente e para trás é desnecessário é um movimento desnecessário porque ele não está trabalhando com a resistência que nós estamos ofertando ao movimento então é um movimento que pode sim ser executado entretanto ele é desnecessário que não acrescenta tensão maior para o movimento já que a resistência está para baixo então se eu movimentar meus ombros para frente e para trás durante esse movimento rotatório não terá uma produtividade maior a produtividade se faz no plano coronal no plano frontal fazendo movimento de elevação contrária a resistência que faz a depressão depressão mais uma vez elevação fase concêntrica e sendo quase concêntrica e cêntrica essa é a base é mecânica de execução do movimento ea resistência do movimento então eu diria que é possível sim é fazer o movimento com a rotação do o entretanto ele não é produtivo o que passa a ser produtivo é tentar nos fazer com a maior amplitude possível dependendo do grau de flexibilidade e mobilidade do executante o maior grau possível de elevação e obviamente o maior grau possível de depressão dentro desse movimento de elevação e depressão das escápulas no qual obviamente o ombro acompanha esse trabalho é visando o encolhimento de ombro ele é visando normalmente o trabalho de trapézio internamente nós temos o elevador da escápula também mas principalmente trapézio na sua região superior é o que é vislumbrado pelos praticantes é o objetivo de treino dos praticantes e quando a gente busca esse objetivo de treino como eu disse o movimento rotatório ele não é producente para esse movimento e sim única e simplesmente o movimento de elevação e depressão escapular já tem uma ótima produtividade em termos de desempenho de resistência contra esse movimento então fica aí essa orientação do treino foco esta observação do treino foco referente ao exercício de encolhimento de ombro que tem uma base lógica de treinabilidade de trapézio na região superior e lembrando que tem um músculo profundo que vai trabalhar forte também nesse movimento chamado elevador da escala que atua fortemente junto com o trapézio que é o mais superficial estético nesse movimento então fica aí essa orientação fica essa lógica hoje do treino foco para você nosso seguidor e aguardo vocês na próxima sexta-feira em mais um treino foco análise de exercício um grande abraço e até lá a fase excêntrica e fase concêntrica do movimento então vejam bem posicionei alinhei meus membros inferiores estou com o joelho estendido a coluna alinhada faço uma flexão do cotovelo e extensão do ombro e agora eu faço uma extensão do cotovelo e flexão do ombro mantendo o alinhamento todo o momento